Eu tenho certeza que por essa vocês não esperavam, né? Olha aqui, eu saindo daqui de dentro Sabe o que estou fazendo, amigos? Estou treinando o meu cosplay de Deadpool Pati, por que você está treinando o seu cosplay de Deadpool? Esse ano, amiguinho, a Cosplay Zone é patrocinada pelo KinoPlex PGS, teremos a Cosplay Zone KinoPlex Isso quer dizer que a área de cosplay vai estar insana Então imagina você tirar foto com o Nathan Drake, com o Marcos Fenix do Gears of War Com os personagens do LoL Sim, velho, as pessoas viajam o mundo para ver essas Cosplays Porque é a chance de você interagir com aquele seu personagem favorito do game, da série, o que seja E no BGS vai ter essa área muito foda Que está sendo totalmente patrocinada pelo KinoPlex Que vai ser muito foda, por que? Porque o KinoPlex vai fazer concursos todos os dias Então das 13 às 15 horas, todos os dias vai ter a abertura Então se você se inscreve, se eu quiser, por exemplo, me inscrever aqui em CiroDent.com Você pode ir lá, certo? E se inscrever às 16 horas tem o concurso Que vai avaliar e vai premiar os melhores Cosplays Com um ano de cinema grátis pela KinoPlex Olha que coisa mais foda Além disso, todos os dias serão distribuídos mais de 100 ingressos, queridos Sim, por meio de quiz sobre cinema Então sempre às 18h30, às 19h30 e às 20h30 Vai ter joguinho no palco com perguntas sobre cinemas E todo mundo pode participar, você pode ir lá E se você acertar, se você ganhar, você vai ganhar pares de ingressos E vão ser muitos pares de ingressos distribuídos Também você vai ganhar kit de brindes Vai participar daquela zoeira toda Enfim, vai ser um stand muito louco Vocês sabem que eu já viajei o mundo, já visitei várias feiras Eu sou apaixonado por cosplay Eu sou apaixonado por tirar fotos com o cosplay Eu sou apaixonado por interagir É a coisa mais legal, é a alma de muitos eventos E a BGS vai ter um espaço muito foda pra isso Se você quiser ver o tão animal que vai estar esse stand Amanhã farei uma live Sim, eu conseguiria entrar antes do horário na BGS Pra preparar tudo Pra que eu consiga fazer uma live pra vocês Pra que vocês possam ver o espaço Pra que vocês possam ver alguns cosplays Então se você tem curiosidade Se quer uma pergunta que você gostaria de fazer com o cosplay Mande aí nos comentários deste vídeo Se você for um cosplay também E for participar também Me avisa que eu quero muito conhecer vocês Porque eu acho muito foda Vocês podem entrar lá no meu Instagram Que você vai ver que eu tenho um monte de foto com o cosplay Porque eu acho que realmente isso é uma parada muito mágica dos eventos E eu acho que o Pinoplex Atrocinando vai transformar essa área num negócio insano Então eu espero vocês na Cosplay Zone do Pinoplex Agora vamos lá para o vídeo de Gang Beasts Valeu! E aí manos, beleza? Aqui é o Patinho Sejam muito bem-vindo Só mais um vídeo Acho que estamos jogando aqui Só assim que eu vou... Vem, filha da poxa Filha da poxa Filha da poxa Filha da poxa Uta, caralho Uta, levanta Levanta, meu pai Uta, tomou Tomou porque é bobo Deixa... Eu vou me loucar no Vec Pera, não vou passar briga aqui de besta não Voltaram É agora Vamos levar isso aqui, ó Uuuh Que bobo Ah, eu fui levar o cara O malucão Eu morando ali E eu me fiz uma parada de solo play Do... Ah... Do joguinho aqui Do... Do... Como é que eu não... É, do que é que bicho Cara, eu adoro muito esse jogo E eu tô muito na... Vamos já se levar do cara aqui Sai, idiota Sai, idiota Tô me levando do cara aqui Filha da poxa Meu rabo ficou preso Eu consegui ainda Como que eu fiz... Como que eu fiz isso, rabo? Uai Eu sou muito bom Ó, ó Eita, cozeu Vamos dar escalada Vamos dar escalada Os caras vão ficar muito putos Que eu vou mandar escalada Se liga, ó Uh, uh 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 Eita porra Uh, uh Paranauê 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 Uh, uh Sou muito zica Tiozão Então, eu tô nesse vídeo aqui sozinho Porque eu acho muito louco o bagulho Algumas pessoas me perguntam como jogar online Ah, Pati, como jogar online É o seguinte Você vai entrar Se você tiver o joguinho na Steam Você clica o botão direito nele Em cima Vai em propriedades Vai em betas E coloca a unstable É a última beta disponível E ela te dá um modo online com servidores, né? E tem alguns servidores em São Paulo, tá? Então tem servidores pelo mundo inteiro Mas tem alguns em São Paulo, né? São Paulo que acaba Sendo servidores aí pro Brasil inteiro Jogar sem like Uh, uh, uh Ó, olha o jacaré, moleque Olha o jacaré vindo, moleque Só assim, ó Eita, eita Você não vem não, rapaz Você não vem não, rapaz Eu queria aprender a dar mortal nesse jogo, mano Mortal é difícil pra caralho de dar Vai, jacaré Vai, jacaré Vai, jacaré Vamos, jacaré Ó, ó o jacarezinho chegando aqui, ó Então, galera Eu vou trazer bastante conteúdo de Gang Beasts Vocês terem um feedback muito louco Eu vou com... Ah, ah, ah Ih, se fodeu Me solta Me solta Se fodeu Ih, cruzeu Eu tô como YOLO agora Tá, eu mudei de novo o nome da listinha Eu vou toda hora o nome da listinha, né? Então eu vou trazer mais conteúdo pra vocês Esse aqui eu queria necessariamente falar Essa informação de como jogar online Então, lembrando, né? Botão direito na beta ali Clica Unstable Que você pode jogar nesse aí Isso é muito louco Sai 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 Ai Ah, já levei o primeiro E aí, com o tempo, a gente pode... Eu posso ir ensinando dicas pra vocês Para de me bater, filha da puta Levanta, caralho Levanta, caralho Levanta, caralho Ele vai me jogar Ele vai me jogar Se ele não me jogar, ele é muito burro Ele me desmaiou muito forte, velho Acho que ele me matou Ele não consegue me jogar Ele é burro Ele é burro Me salva Amigo, meu Puta, puta, velho Ó o outro idiota do vermelho Ele se matou, velho Maluco besta Caralho Pior que o cara agora fez quantos pontos? O cara fez um Foda-se Eu tô quase ganhando ali, cuzão Então eu posso fazer algumas dicas Ah, tem dica no joguinho Tem dica no joguinho Você vai vir pra cima de mim, cuzão Você vai vir pra cima de mim, cuzão Você capa no seu Filha da puta Me solta, me solta Me solta Me solta, me solta Me solta Me solta Trouxa O que é o bobão O que é o bobão agora? Ah, não, velho Ele voltou O cara pegou no chão Você tá me tirando, tio Tá me tirando Sai daqui agora Vai se ferrar Cansei de você Eu cansei De vo... Ele voltou Você Você para Você Esse buraco Aí Fica aí, cacete Ah, agora é você, né Trouxa Ah, vai me dar Cabeçada Assim, bobão Bobão Ai, ai, ai Me solta Me solta Meu filho Ele acordou Não deixa ele acordar Não, tio Pega Eita, nós Não, não, não Não, não Ah, mano Ele me desmeudou Ele caiu Ele caiu Eu levantei Eu não levantei Levanta, filha da puta O cara tá virando, velho O cara tá virando, velho Eu tô vivo Eu tô vivo Filha da puta Ah, que mentira Eu fui engolido ali Pela, pela... Cara, fodeu, mano Como que eu vou conseguir Dois a dois, né Eu acredito em mim Você acredita em mim? Então vamos Bom, eu vou... Ó, ele primeiro Vamos ver que a gente vai focar no roxo aqui, ó Ah, não Não, não Não, não Não, não Não me derruba, não Sai, foda-se, você Você que eu quero É você É você É você Que eu quero Sou trouxa Ah, não Derruba o cara Derruba o cara amarelo Seu idiota Seu idiota Eu não vou nem gastar tempo Vou pegar só você, bobão Só você, bobão Puta, eu tenho que pegar com as duas mãos Vai, vai, vai Caiu Caiu Boa, cuzão Aí se livrou do cara Que ia ser o campeão Nessa parada No meu lugar Agora eu vou pegar isso aí Não vai subir, não Não vai subir, não Filha da puta Não te perdo Olha o cara Do seu joguinho, amigo Eita Eita Ele acordou Derruba ele Vai, apaga Pua, garoto Quem é o fodão Nesse joguinho, rapaz E ó E fica o desafio aí Se vocês manjam Algum youtuber Que joga essa bagaça aqui Fala pro cara Jogar com o patife Fala Duvido você ganhar Do patife Lá no Gang Bichos O Dries eu treinei O Dries tá bom Mas eu quero desafiar Algum youtuber aí Nessa bagaça aqui Pra ver alguém Que me ganhe Porque eu vou te falar, velho Eu sou muito bom Nesse negócio Eu sou muito bom Eu sou o jacaré Que dança Mas eu ainda não ganhei Vamos lá Vai que esse cara idiota Me mata Você é besta, né, mano Você é besta, né Você é muito trouxa Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Sai Que trouxa Tentou me pular Se fodeu Você se fodeu E assim que a gente É tornando o nosso Vídeozinho de Gang Bichos Se você quer ver mais vídeos De Gang Bichos Manda pros youtubers Que você gosta Manda pra eles Falar Ó Vai lá desafiar o patife Que ele tá muito mal Ele acha mesmo Que ele joga bem Eu quero ver Alguém ganhar de mil E a gente vai combinar Dia pra jogar junto Você que tem Gang Bichos Habilita a opção online A gente vai fazer uma mini live Qualquer dia desses Beleza, mano Então é isso aí Espero que tenham gostado Ah, esse mapa do caminho Eu odeio Espero que vocês tenham gostado E espero trazer realmente Mais conteúdo Porque isso aqui É muito divertido É mais legal com a galera Então Deixa eu tentar Que trancha Aí, ó Isso é coisa de babaca Enfim Muito obrigado Espero vocês na próxima Um beijinho em seus popotas E mandem pra youtubers Vamos ser os reis do King Beast E o que eu vou jogar online Com vocês Depois é só instalar online Heróis, mano Beijinho Até a próxima Valeu